Hi! Happy Kids' Day! From my country! Today that's a Kids' Day! Feliz Dia das Crianças! From Blimey! Happy Kids' Day! Feliz Dia das Crianças! Hoje é seu dia! Ah, mulher! Que é a criançada do meu Brasil! E também dos Estados Unidos, aonde o meu promotor vive! Right Pliny? Right Pliny? You leave a video? Happy Kids' Day! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! From Blimey! For all children around the world! Feliz Dia das Crianças! For all children around the world! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Kalian! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Jonathan! My friend Jonathan likes to play he's a wise boy he's playing wise alright Jonathan hi how you doing now you stay inside the house playing with the other kids because you caught out that's from Dudu Alegria Show Jonathan's went to go to your uncle's house to play with him hello Jonathan you wanna play or not? sub to you hello Jonathan bye bye Jonathan Feliz Dia das Crianças Jonathan Elijah a todas as criancinhas do meu mundão de toda parte do mundo happy kids day Feliz dia das crianças foi feita para brincar se divertir E pilota Confetes Mais confetes Confete pro Jonathan também Jonathan Confete for you Bye Bye everyone Thank you for participating on my show If you wanna play, se advertise on my show Dois só, please Call 781-888-0376 Very soon, we're gonna take out the donations To give out for the families near around the world Alright, don't forget donations To do the Alegria show Thank you very much And have a wonderful day Thank you guys Thank you ladies Thank you little ones I gotta go now I gotta go now Happy Kids Day Bye bye Tchau